Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao Manual do Ukulele. Aqui com vocês, sou o Dan. E como de costume, além de ukulele e música, você vai escutar um pouquinho de reflexões por aqui. E a pergunta que eu te faço hoje é, você tem algum objeto, algum instrumento que você comprou e nunca utilizou? Ou utilizou apenas uma vez? Ou pouquíssimas vezes? Você sabe o que é G.E.S.? G.E.S. é um acrônimo de três letras que significa Gear Acquisition Syndrome. Uma tradução literal significa Síndrome da Aquisição de Equipamentos. Esse termo foi cunhado originalmente em 1996, significando Guitar Acquisition Syndrome. Esse termo foi cunhado pelo guitarrista americano Walter Becker, num artigo escrito para a revista Guitar Play. Nesse artigo ele contava sobre a necessidade e urgência, muitas vezes não real, de guitarristas de comprarem pedais de efeitos, amplificadores, guitarras. Ou seja, sem a real necessidade. Acumular, são acumuladores. Muitas vezes nós compramos as coisas por comprar, pensando que aquilo pode, de certa forma, nos dar alegria ou porque a gente acha que precisa. Ou a gente inventa uma desculpa, eu não toco bem porque o meu instrumento não é bom. Ah, eu preciso disso para tocar bem. Então, na verdade, no mundo de hoje que a gente produz tanta coisa e reaproveita pouco, a gente precisa ter o uso racional, o consumo racional das coisas. Nós precisamos aprender a usar os objetos e não amar os objetos. Hoje tem uma inversão de valores. Hoje a gente ama os objetos e usa as pessoas. Não. A gente sempre tem que usar os objetos e amar as pessoas. E primeiro a gente precisa estudar. Primeiro você tira o máximo proveito do seu instrumento para depois então pensar em adquirir outro. Lógico que é bom. À medida que você estuda, seu ouvido fica mais exigente. Você precisa de um colere melhor, de uma corda melhor. Ou você precisa de equipamentos que vão te oferecer e possibilitar novas sonoridades. Isso é maravilhoso e eu apoio isso. Mas antes disso eu apoio o estudo. Tem vários estudos de Harvard, inclusive tem um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala que a melhor forma de gastar o seu dinheiro é com experiências, viagens, cursos, um jantar gostoso, momentos de qualidade com quem você gosta, com quem você ama. É a melhor forma de gastar dinheiro. Não que você não possa comprar objetos, mas muitas vezes o objeto traz mais transtorno para você. Você vai olhar para aquele produto, aquele objeto e vai falar assim Meu Deus, eu gastei uma grana e nunca usei. É diferente de uma experiência que você vai passar 20, 30 anos e vai lembrar. Lembra aquela vez que a gente fez aquela viagem? Lembra aquela vez que a gente comeu naquele restaurante incrível ou assistiu aquele filme? Então, eu acredito que essa é a melhor forma de gastar o dinheiro. Lembrando que eu não sou contra a aquisição de novos produtos. Na verdade eu sou a favor, desde que sejam necessários. Então, esse vídeo é uma reflexão para que a gente possa consumir de forma racional, de forma inteligente. Música é alimento da alma. Então, ela não precisa de vários objetos e várias coisas. A alma não precisa disso. A alma precisa de alegria, de música, de contato, de tempo de qualidade. E isso não são objetos caros que vão te oferecer. É a magia da música. Logicamente que um instrumento bom tem um som melhor, mas isso vai ser à medida que você evoluir também. Nunca deixe um instrumento dizer que você é um bom músico. O bom músico que diz que esse instrumento é bom ou ruim? Ok? Primeiro você evolui, você estuda, para depois então ter um instrumento que vai ser condizente com o seu nível. Não que você não possa, se você tem condições financeiras, eu acho que você pode começar com o ukulele caro. Ótimo! Mas lembre-se, qual é o ukulele ideal para você? O ukulele ideal para você é aquele que caga no seu bolso. Então nunca se individe para comprar um ukulele caro. E compre um ukulele melhor, que eu recomendo, quando for necessário. Ok? Então é isso. Relembrando que possamos utilizar os objetos e amar as pessoas. Nunca, nunca ao contrário. Espero que essa reflexão tenha sentido para você. Desejo um ótimo final de semana. Bons estudos. Namastê, que o ukulele seja com você. Tchau!